Em 2014, a dupla Pedro Solberg e Evandro se formou com um objetivo, a Olimpíada Rio 2016. Disputaram a vaga com campeões e medalhistas olímpicos, ganharam e perderam jogos, mas por fim conquistaram um lugar na Arena de Copacabana. Agora Pedro e Evandro estão entre os atletas que prometem manter a tradição olímpica brasileira no vôlei de praia. NBR, somos todos Brasil!